Cenorose, eu sei bem que Jesus Cristo que é o melhor pra mim A vida do crime não passa de uma ilusão Foram vários livramentos que eu já recebi Nada mais em dia de guerra, de operação Tô pra mais de 15 anos nessa vida louca Tô ladão com a vida desde que eu perdi meus pais Cheio de ódio e revoltado eu entrei pra boca Caminha nova e carregada com o campo atrás Vou mentir pra tu se eu disser que nunca joguei bola Na belada não era um time, era uma seleção Mas desanimei depois que meus pais foram embora E o crime me tirou dessa tal solidão Vou mentir pra tu se eu disser que nunca joguei bola Na belada não era um time, era uma seleção Mas desanimei depois que meus pais foram embora E o crime me tirou dessa tal solidão Sem morose Não desejo isso pra ninguém E não adianta mais Eu me arrependi Entrei ciente que eu posso rodar E se eu não matar Sou eu quem vai morrer Não desejo isso pra ninguém E não adianta mais Eu me arrependi Entrei ciente que eu posso rodar E se eu não matar Sou eu quem vai morrer É E toda noite eu procurava uma saída Orava a Deus pra que meu sonho se realiza Mas toda noite me dava uma recaída E a fome me obrigava pro crime entrar Eu já entrei, mas recuei Não passei fome, mas decepção pra minha mãe Eu dei, eu já entrei, mas recuei Não passei fome, mas decepção pra minha mãe Eu dei, os vizinhos falavam Olha o filho da dona, creio de não vai dar em nada Só quer ficar cantando funk, só balão e madrugada O mesmo vizinho que me apontou a mão Foi o mesmo que eu ajudei quando eu estourei Olha só como gira o mundão Não desacredita de um moleque sonhador É, neguinho, minha mulher é sério, tá ligado? Passa nada, nem pode, o creme rola Nada mudou Fresou Sabe tá de que? Deixa vim tá palmeado O menor é tudo cria, tem ninguém criado Sexta-feira rola baile, tá sempre lotado Seu papo for putaria, vara no contato Lá, 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 lá Hoje acordei boladão Vagabundo de maldade, veio testar minha fé Mas sendo que nem vale a pena, fica nessa não Aquele cara lá de cima me mantém de perto Pois é, a nossa mente é brindada Tá preparada pra desenrolar qualquer bagulho Quem é sagaz abaixa a orelha quando o burro fala Mente instruída pra seu hotel, mais caro do mundo Lá, lá, lá Nós tá de X, Z, R, passando a mil por hora Os cria curtindo a pamparra Quando tá calmo, nós traz o lazer pra criançada Piscina de bolinha, pula, pula e churrascada Lá, lá, lá Tô fora dessas mandada Ultimamente eu tô correndo de dor de cabeça Hoje eu quero ficar tranquilo com a rapaziada Até porque na minha favela não falta buceta O fé, deixa que hoje os cria dá vontade Sempre respeitando o morador Nós que é lazer, nós que é tranquilidade Mas nós nunca foge do caô Deixa que os cria dá vontade Sempre respeitando o morador Nós que é lazer, nós que é tranquilidade Mas nós nunca foge do caô Mib nunca foge do caô Luan nunca foge do caô RD RD nunca foge do caô Cabelinho Cabelinho nunca foge do caô Quer caô, vai ter caô Cabelinho Essa parada, moleque Vamos que vamos, mais uma Batalhar todo dia A busca de melhoria Fazendo o certo e ajudando os caídos Que é cria Mas é da minha vida É dar para minhas filhas A vida bacana aqui Eu sempre sonhei ter um dia Se desacredita Ou então duvida Amanhã ou depois a gente pode tá aí por cima Trabalhando certinho O trem nunca sai do trilho E pra concluir objetivo Fé em Jesus Cristo E quem desacreditou Hoje em dia tá chorando Quando vê o RD passando de carrão do E quem desacreditou Hoje em dia tá chorando Quando vê o RD passando de Foi muita luta Pra conquistar Muito duvidava que um dia eu ia chegar Olha o maluco Passando de rádio cantando Quem apesejou Imaginava que eu tinha um sonho Ninguém ligava Não dava nada Quando eu passava pela rua Dava gagalhada E Deus é bom E Deus é bom Nada mais não falha Sempre me dando força Pra me longe nessa caminhada O trem nunca sai do trilho E pra concluir objetivo Fé em Jesus Cristo E quem desacreditou E quem desacreditou Hoje em dia tá chorando Quando vê o RD passando de Carrão do Bagulho gostoso Maravilhoso E nós tá demais Ela vem atrás Sempre me dando força Pra me longe nessa caminhada Que bagulho gostoso Maravilhoso E nós tá demais Ela vem atrás Sempre me dando força Pra me longe nessa caminhada O trem nunca sai do trilho E pra concluir objetivo Fé em Jesus Cristo E aí DJ Mib E aí DJ Luan É naquele pique né filhão É um moleque de guerra Essa parada é pra poucos